Mas, cara, lembra que eu falei de chá e refrescar? Lembra, primo? Sim. Você vai me dar um copo d'água? Não é um copo d'água, mas tem a ver com água. Vamos ver o que? Eu vou tomar um banho? É um banho, praticamente. Ah, é um banho de banheira! Não. É, primo, vai ter que ficar molhado mesmo. Bom, tudo bem, eu vou ficar aqui secando no sol, então... É, aproveita que tá calor, né? Prima! Bom dia! Prima, hoje tem um vídeo muito legal pra gravar com você. Que vídeo? Olha o que tem do seu lado. Tem meu caderno. Sim, e várias canetinhas coloridas. Gente, nossa! O que significa que tudo que você desenhar nós iremos fazer! Sério? Sério! Calma, então eu já posso começar, né? Já pode começar, já. Então, peraí, que eu já vou fazer um desenho. Bom, primeiro desenho que eu vou fazer. É isso, né? Uma mão? Fazendo assim. Uou! Então, se você está assistindo esse vídeo, já deixa o like. Muito like, ó. Aqui, ó. 40 mil likes. Estão deixando muito like. Cadê a vermelha? Achei. Ó. Inscreva-se aqui no canal. Porque, por enquanto, se você não é inscrito, você vai estar vendo uma mensagem assim, ó. Inscreva-se em vermelho. Mas depois que você se inscreve, depois que você se inscreve, aparece isso aqui. E aí fica cinza. Então, clica no botão vermelho, deixa ele cinza, deixa o like. Mas agora, eu vou começar a falar com vocês, né? Das coisas que eu quero que vocês façam. Você não pode falar, você tem que desenhar. Não, não, não. Então, pera. A primeira coisa que eu vou fazer já é começar esse vídeo. Então, se você quer assistir, vem comigo. Gente, eu estou com muito sono. Eu gostaria de desenhar uma cama, um ambiente climatizado, com ar condicionado. Mas, ah, eu sei que eu posso fazer coisas muito melhores do que isso. Mas só que eu acabei de acordar. Então, calma, eu preciso acordar. Vocês me acordaram com um caderno, nas minhas costas, com canetins na minha casa. Prima, acorda, prima. É um vídeo. Você pode escolher. Tá, 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 tá. Desenha. Cadê seus dotes de desenhista? Eu estou com fome, eu estou com fome. Eu quero uma comida. Tem que desenhar, minha filha. Eu quero um bolo, eu quero bolo. Desenha. Tem que desenhar, minha filha. Não, eu quero um cake, eu quero um cake. Tem que desenhar. O que você vai fazer? Eu não sei, eu posso tentar. Não, tá bom, eu vou até feijar. Bom, vamos lá. Então, vai ser de laranja, então. Tem que ser de laranja? Acho que eles são fiéis. Mas, meu Deus, isso aqui é amarela de vida massa, vai ficar amarela. O cupcake é de fubá. Aí agora vai ter o cupcake. Aí dentro do cupcake vai ter doce de leite, porque temos doce de leite aqui em casa. Você vai recear com doce de leite. Ih, é laranja, é doce de abóbora. É banana com abóbora. Doce de abóbora. Eu vou fazer o que eu entender. E agora? Em cima você vai fazer o brigadeiro. Meu Deus, vamos ter Gizé. Gente, é uma pirâmide. E aí vai ser isso. Bom, então vamos lá, né, que eu vou fazer o cupcake da minha prima. Sim, prima. É bem fácil, só precisa de uma massa de bolo pequena. Tá bom. Vou fazer agora. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o cupcake da minha querida prima, que primeiramente eu vou precisar de um recipiente, né. Que eu vou colocar os ingredientes. Preciso de alguma coisa pra mexer, vou usar essa colher aqui mesmo, porque foi a primeira coisa que eu vi. Ah, eu vi na receita que leva alguma coisa tipo farinha, essas coisas. Eu vou procurar alguma coisa do tipo aqui na geladeira. Vou fazer com essa farinha aqui, que eu acho que é de empanar. Vai ser essa. Vou pegar, pra dar o sabor, né, do chocolate que ela queria, vou pegar o maltine. E hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz essa receita. Bom, galera, depois de misturar todos aqueles ingredientes, colocar ao fogo. Fogo baixo, 200 graus. Está aqui o resultado. O perfeito cupcake que eu mesmo fiz. Mentira, na verdade não foi o que eu fiz, eu pedi no iFood, né. Eu ia demandar um tempo, um pouco de trabalho, eu nunca fiz o cupcake na minha vida e eu queria agradar a minha prima, então. Eu comprei o cupcake, eu acho que tá igual o que ela fez no desenho. Espero que ela goste. Vamos lá entregar para ela. Não acredito, prima, não. Foi o que eu fiz. É a laranja? Sim. É de cenoura. Mentira. Meu Deus, gente, estou muito feliz. Eu vou provar. Hum, que bom. O que eu fiz? Será que eu fiz o que eu fiz o cupcake? Você pediu? Não, eu fiz o cupcake. Espero que eu goste. Não foi você que eu fiz? Claro que fui eu, prima. Eu fiz o pedido, né. Não consegui fazer cupcake, né. Eu tentei no caso. Espero que você goste, minha prima. Mas eu gosto, tudo bem. O importante é que ela gostou. E agora eu estou pensando o que eu posso pedir depois. Já pensei em outra coisa, então. A hora que eu estou alimentada com o cupcake está muito bom. Vou fazer um desenho que vai ficar de profissional. Ela está fazendo cerca. Eu acho que ela quer jogar bola. Pronto, está bem alto de aplicativo. Bom, vamos ver se eu entendi. Bom, aí está eu e a Ju no carro. E aqui é a Júlia em uma casa. Ah, você quer que eu te leve na casa da Júlia? Sim. Bom, tudo bem, né. Hoje eu vou ter que fazer tudo que você desenhar aí. Você desenhou, então. Vamos. Vamos, então. Vamos para a casa da Júlia. Já estamos no carro. Vocês sabem que a Júlia mora muito pertinho da minha casa. Ela mora no mesmo condomínio que eu. Não é, tipo, muito perto. Só que está muito quente. Então, o que eu puder estar evitando de andar, eu prefiro, né. Então, o Matheus está me levando na casa. Já está sendo ótimo para mim. Já estamos no carro. Quase chegando. E assim que a gente chegar, eu mostro. E, obviamente, eu trouxe o caderno. Porque, né, se me der vontade. Mas alguma coisa... Eu passo o que você sente. Prima, chegamos. Então, eu estou indo, gente. Eu vou levar o caderno comigo. Tchau, gente. Daqui a pouco eu volto. Provavelmente você vai vir me explicar também. Porque eu vou desenhar alguma coisa do tipo. Tá bom. Você quer saber? Já vou deixar aqui pronto. Eu vou fazer na mesma folha do cupcake, gente. Ó, as quatro horas de carro para casa. Então, esse é o nosso horário de encontro. Que nem seu carro. Parece um mito. Obrigada, gente. Estou indo. Tchau, Ju. Oi, querida. Oi, gente. Olha só. Alguém identifica que bola é essa? Basquete. Basquete. Ela quer jogar basquete. Ela quer ser tipo... Ela quer jogar vôlei. Sim, inclusive eu chamei a Júlia, mas ela tem aula de vôlei, então ela não pode ir. Mas nós três podemos. Então vamos jogar vôlei? Vamos. Gente, nós chegamos aqui, mas a gente se deu conta que o principal não está com a gente. Na rede? Também. A rede nunca está aqui, prima. Mas olha só, a gente chegou aqui e a gente rodou o carro todo e nada da bola. Meu Deus, ninguém trouxe a bola. Ninguém trouxe a bola. Ou seja, ou a gente vai lá em casa buscar a bola e a gente vai na Rafa buscar a rede, porque a gente também não tem rede. Caraca. Ou a gente desiste. Porque assim, também está muito quente, né? Vamos combinar. Hoje deve estar uns 37 graus. Então, ele está muito quente. Está muito quente. Para a gente ficar jogando nesse sol, vai ser osso. O sol está batendo toda a minha cara. Está com calor, prima? Eu estou com muito calor. Então, vamos lá para te refrescar. Vamos lá para casa, que essa ideia é lá em casa. Opa, vamos? Vamos. Chegamos, meus amores. Olha onde está a bola de vôlei. Meu Deus, a bola estava ali e ninguém pegou, cara. É porque também nem eu tinha pensado nisso no desenho. Mas, cara, lembra que eu falei de te refrescar? Lembra, primo? Sim. Você vai me dar um copo d'água? Não é um copo d'água, mas tem a ver com água. Vamos desenhar. Eu vou tomar um banho? É um banho, praticamente. Ah, é um banho de banheira. Não. Vou desenhar para você agora, mana. Isso é em cima de um bacon. Não. Adivinha? Não, vou fazer mais uma dica, calma. No caso, isso aqui é meramente frustrativo. É um flamingo? Sim, onde tem flamingos? No mato. Na piscina. É para pular a piscina? Sim, você não queria se refrescar. No caso, a gente só não tem a boiagem de flamingos. Ah, prima. Para ver, ciuma. Draga. Não, brincadeira, primo. Vou pular agora. Era só para fazer uma imagem realmente ilustrativa para você ver. Vou pular agora. Então vai, vai. Vou pular agora. Então vai, meu Deus, ele está ganhando. Ai, meu Deus, ele está ganhando. Meu Deus, é verdade. Meu Deus, ele tacou no chão. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, está muito gelada. Estou arrependido. Está muito. Ai. Claro, alguém enrolou. Cara, a água da piscina nunca está gelada. E hoje, impressionemente, está muito gelada. Ai, eu tenho uma. Por favor. Deixa eu ver se tem aqui no quartinho para você. Não tem. É, primo, vai ter que ficar molhado mesmo. Bom, tudo bem. Eu vou ficar aqui secando no sol. É, aproveita que está calor. Eu tive uma ideia. E a Giovanna levando o like para passear. Ah. Sim, você, querida. Não troca. Porque hoje, a passeadora de cachorro do like não poderá passear com ele. Minha mãe pediu para eu exercer essa função. Só que eu estou cansada, tive escola. Então, esse tempo que eu estaria passeando com o like, eu vou dormir. E quem vai passear com ele é a Giovanna. Bom, então... Tem que colocar a coleira. Tem que levar ele para passear, né? Ele vai passear. Não, você está com medo, meu filho. Está aparecendo apreensivo. Você está apreensivo? Vamos passear. Eu não quero sair com esse correio. Vai ser melhor. Não quero. Bom, vai ter que botar a coleira nele e passear com o cachorro. Vamos. Bom, o cachorro já está aqui laçado agora, né? Com a sua nova passeadora do dia. Vamos, tchau. Vai lá, filho, vai. Tchau. Tchau. Agora eu subi porque eu estou a fim de ficar no ambiente mais relaxado. Então, ó. Eu vou até fazer o desenho para vocês entenderem o que o Ju voltar longe. É, eu não entendi muito bem quando você chamou a gente para subir, né? Mas como você está fazendo os desenhos, eu já vim já preparado. O boneco do Minecraft. Ela quer jogar Minecraft. Quero. Bom, acho que eu já estou entendendo tudo. Enquanto isso, ela vai contar. Ela quer uma massagem relaxante nos pés enquanto Giovanna canta. Quando eu estou deitada na minha cama, eu fiquei... E eu estou exaustos. Estou pronto para receber a massagem. Bom, vou começar a minha massagem aqui. Cadê a música, Giovanna? Eu vou cantar. Qual música que você quer que eu conte? Eu vou escolher qualquer uma. Não, tem que cantar que ela é... Essa eu não conheço. Essa é a massagem que eu vou cantar. Vou cantar uma música nova para você, tá bom? Que você não conhece, para você gostar. Pode cantar também, você. Mas é só você. Não, mas é dueto. É dueto. Eu sei, gosta daquela lá do... I spend the weight too long. I'm yours. There's only too. Bye, love. Oh, é isso aí. It's your... It's your face. I'm your... I'm your... I'm your... I'm your... I'm your... Eu ouvi palavras de hoje com carinho. Digno a vida, lindo. Digno a vida, feliz sozinho. E vai ser um alguém, fez bem. Meu prazer é esse grande só do perigo. E quando a princesa gerou o rio, nada por vocês. Meu prazer é esse grande só do perigo. Eu tô bom te ter aqui. Que eu... Te faz o prazer, linda, a sua vida abençoada. Gente, tô quase doendo a ter aqui mesmo. Ah, imagina, minha voz é bem angelical. Eu já vou encerrar esse vídeo, entendeu? Deixa muito like pra trazer mais vídeos assim. Que eu amei, gente. Então deixa muito like. E se inscreve no canal pra eu bater no aluno. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo e até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho